E passo a palavra, nesse momento, ao representante da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição, Bruno Negri. Boa noite a todos e a todas. Eu vou me delongar aqui nos cumprimentos, porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu queria, primeiro, dizer que sou representante da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição, uma instituição que tem 36 anos em 2021. E saúde também as demais associações de moradores da bacia da Lagoa da Conceição, que vai desde o porto da Lagoa até o Rio Vermelho. Todas muito firmes no propósito de realmente preservar a Lagoa da Conceição. Porque o problema não é de hoje, é verdade. Eu vou fazer só uma memória curta. Em 2019, os moradores detectaram um extravasamento de esgoto puro da estação elevatória da Casano e Jardim Salvo Ramos. Um problema com bombas. Isso, durante algumas horas, ficou jogando esgoto puro para a Lagoa. E, alguns meses depois, a gente fez um evento de floração de algas e uma espuma por toda a Lagoa, que tornou ela literalmente nojenta. A partir daquele momento, nós pedimos à Casano, então, a contratação de um programa de inspeções, que hoje é o trato pela Lagoa. Começou um pouco atrasado, mas, felizmente, já começou. É algo que a gente realmente pediu e agradece. Mas, isso tudo demonstra que, assim como em 2019 teve, em 2020 teve, esse ano já teve também, nós queremos acesso ao sistema supervisório, não ao controle do sistema supervisório, mas aos dados do sistema supervisório, do controle das estações elevatórias e das estações de tratamento, tanto da Lagoa quanto da Barra, para saber qual é a frequência, a intensidade desses eventos de extravasamento de esgoto, que são muito sérios. Bom, sobre o desastre do dia 25 de janeiro, ela é uma tragédia anunciada. Isso porque, no dia 21 de janeiro, a Casano foi avisada através do WhatsApp e visitou o local e viu que a barragem estava, sim, vertendo por cima. Ela era uma duna até ter sido utilizada como uma lagoa, uma lagoa artificial. A partir daquele momento, ela se torna uma barragem, ela tem uma cota acima do nível natural e que oferece risco, como efetivamente ocorreu. A MOLA, desde aquele momento, se mobilizou de diversas formas, tanto fisicamente para fazer a limpeza da rua, quanto para arrecadar donativos. E participamos agora de um comitê das associações de moradores da Bacia da Lagoa. Oficiamos os atores envolvidos, o Ministério Público, o Cazan e etc. E iniciamos uma arrecadação de recursos privados que resultou em 15 mil reais, a qual agradeço novamente o Muriel por ter sido o porta-voz dessa campanha. E esse recurso já está sendo alocado em análises independentes da Cazan. Como o Alexandre falou, é preciso muito estudo, muita pesquisa, muito monitoramento. E isso tudo demorou a chegar. Essa é uma crítica que eu faço e que eu vou fortalecê-la no final da fala aqui. Nós apoiamos e empreendemos ações de monitoramento independente, tanto na morte de peixes que aconteceu lá na costa da Lagoa, quanto na avaliação da qualidade da água em toda a Lagoa. E agradecemos também os parceiros, a UFSC, o Econestantabilidade, e as empresas que fizeram isso de forma pró-bono, nos ajudaram nisso. Agora, por fim, é importante destacar o Monitor Lagoa Viva, que é uma iniciativa que pretende, olhando para o futuro, identificar com muita precisão a saúde da lagoa em tempo real, para que a gente possa atuar nos focos de poluição de forma efetiva e rápida, evitando que o problema se intensifique. Essa rede de monitoramento tem como preceito a participação comunitária e o uso de equipamentos de alta tecnologia, como o Muriel falou, para gerar informações que nos dêem capacidade de previsão e gestão dos recursos rídricos. A Lagoa da Conceição é uma bacia, ela é uma bacia hidrográfica muito visível, é quase uma aula sobre bacia hidrográfica. E a gente precisa identificar essas fontes poluidoras de forma antecipada e rápida, para evitar a morte de peixes, moluscos, crustáceos e a degradação da água de forma objetiva. João, eu já vou terminar só para deixar aqui uma lista de reivindicações por último. A abertura do sistema supervisório, isso é uma questão que nós não abrimos mão, mas queremos ter acesso a esses dados para saber qual a intensidade e a frequência desses vazamentos das estações elevatórias e da estação de tratamento. A mudança para o tratamento terrociário, o fim da disposição final do trânsito tratado nas dunas, o aumento da rede para toda a bacia da Lagoa, do Porto da Lagoa ao Rio Vermelho, incluindo o Rio Vermelho, que faz parte, boa parte dele faz parte da bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição. A Assembleia pode ajudar nisso na recriação do comitê de bacia, que é um instrumento fundamental previsto na Lei Nacional de Recursos Hídricos. A criação de uma rede de monitoramento independente, que eu acabei de citar. A reparação dos prejuízos civis, econômicos, morais e de imagem à Lagoa da Conceição. Eu queria que todo mundo aqui pensasse, fizesse uma reflexão. Quanto vale aquela sua foto de família com a sua mãe e o seu pai, que eventualmente não estão mais aqui, o seu avô, a sua avó? Quanto você pagaria por essa foto, essa imagem, essa lembrança, seja ela qual for, que a água levou e não está mais disponível? Eu sou sócio da Casam mesmo sem ter decidido isso. E como sócio, eu me envergonho do que aconteceu. Como sócio da Casam, cidadão catarinense, eu gostaria que todas as justas indenizações já tivessem sido pagas. E eu olho para a Roberta, eu olho para o Alexandre Trevisan, eu sei que são profissionais sérios, muito qualificados, que fizeram bons cursos de engenharia, biologia, e que vocês sempre colocassem a mão na consciência... Mais 30, Bruno. Obrigado, Zão. Que todas as indenizações, que tudo que pudesse ser feito, seja feito. Sem esperar a burocracia, sem esperar a colaboração de outros atores que às vezes são lentos. Nós estamos há exatamente quatro meses do desastre. E análise do pescado completo ainda não foi feita, pessoal. A Mola pegou o seu recurso e gastou 6 mil reais para financiar o UFSC para fazer essas análises. Nós precisamos de mais atitude. Então, vamos usar esse espaço, utilizar a LESC, o Tribunal de Contas e todos os atores necessários para que a gente seja mais proativo. E, sabendo que são profissionais qualificados e capacitados, contar com o apoio de vocês também. Obrigado. Obrigado, Bruno. As suas sugestões de encaminhamento estão sendo todas registradas e já fazem oficialmente parte da nossa audiência pública. Obrigado pela sua participação.